Ó aqui atrás, hein? Coloca aqui atrás. Olha lá, mano. Olha o louco. Coloca o Transformers aí. Ufa! Olá, moleques e bonecas. Beleza? Rezendeível aqui. Trazendo pra vocês um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um... Boa, bea! Bom, pessoal, vlog de hoje. Tô aqui com Renatão, mano. E aí, velho? Livou mais uma vez. Mais uma vez, hein, velho? Mais uma vez. Pra quem não sabe, a gente já gravou junto, né? A gente já gravou lá no autódromo. E também na casa antiga, né? Na minha casa antiga. Na nova você não foi ainda. Não fui, mano. Que você tem que levar lá pra não reconhecer, mano. Tem, tem que levar. Eu falei pra galera que você ia lá... Ui, eu já revelei quem era o cara. Mas era o Renato que ia lá pra poder dar uma olhada na casa. Porque tem uma história por trás da casa. Sério? Eu precisava que você analisasse lá e falasse se é verdade ou não. Sim, sim. Se tem alguma coisa ou não tem. É, se for que tinha na minha casa, tá acontecendo uns negócios, uns vultos. É, exatamente. Mas enfim, a gente vê isso, né? Mas se vocês não assistiram os outros vídeos, assistam. Vou deixar aqui pra vocês assistirem. Véi, a gente gravou o Panam Chave. Panam Chave. Foi massa pra caramba aquele vídeo. Pô, o que me deixou, que eu falei, mano, volta, é que eu tinha um Camaro amarelo. E nós fizemos uma disputa entre o R8 e o Camaro. E eu perdi todos, mano. A gente fez uma disputa na pista e também na garagem. Igual o que tá fazendo aqui. Eu perdi todos, mano. Agora, moleque, eu comprei um Porsche, moleque. Que isso, hein, velho? Fala aí, fala aí desse Porsche. Que modelo que é ele? Mano, esse aqui é um Porsche Boxster S 2015 V6. Conversível. Conversível. Interna caramelo. Meu, sensacional o carro. Anda muito. Sensacional mesmo. Muito bonito, cara. Eu sempre gostei de Porsche. Sempre fui fã mesmo de Porsche. Os dois tipos de carro que eu gosto é Audi. Audi eu sempre, desde o primeiro carro foi Audi. E Porsche, cara. Porsche eu acho massa. A chave é na esquerda, né? Chave na esquerda. Chave na esquerda, enfim. Tem muita coisa legal no carro. E hoje a gente vai competir, então, com o meu R8, né? Que já tá bem velho, já, né? Já passou um tempinho aí. Mas também vou colocar aqui contra o Porsche novo do Renato. Fechou? E aí, galera, quem vai comentar, quem vai dar as notas hoje, Vão ser vocês. Finalmente. Então, exatamente. Porque os amigos dele ali, tudo puxavam o saco do resenho. Não, não, não. Já temos um aqui, ó. Já temos aqui, ó. Calma, calma. O juiz da outra vez. Lembra que você foi o juiz? Não puxaram o saco dele? Não puxaram. Onde puxaram? Você tava lá, você me deu nota também, rapaz? O cara me deu nota boa. Mas ele chegou já pagando, meu amigo. Mas é, porque ele tinha R8, né? Você tem um camaro? Então, agora mudou. Agora mudou. Tem um camaro aqui, ó. Tipo, ó. Não se iguala, velho. É de quem é esse aqui? É meu. Ah, que isso. Mas é R8, filho. Que isso, hein, velho. Mas é R8? Não, os caras tão bem na garagem, hein. Só tem carrão aqui, moto top. Enfim, galera. Então, como que vai funcionar a brincadeira? A gente vai ter três, né, três modalidades. Qual que é as modalidades? Fala aí. Cara, vamos lá. Eu acho que o interior é legal, porque você deu uma ênfase no seu caramelo. Eu acho que é o seguinte. Todo carro esportivo... Vamos fazer quatro. Começa pela chave, mano. Chave, cara. Não adianta ter um carrão e não começar pela chave. Chave. Segundo, interior. Segundo, interior. Terceiro, a gente tem que ligar o carro e acelerar. Top. Você já conhece o ronco daqui. Sim. Eu não conheço daqui, eu quero ver como que é. E quarta modalidade. Qual que pode ser a quarta modalidade? Você que curte aí carro, você que, né, desenvolve o carro. Eu acho que fora do carro. Até agora, não falou nada do carro. Superfólio, capota. A gente pode, exatamente. A gente pode colocar todos os apetrechos aí do carro. Pode ligar o aerofólio, aumentar o aerofólio, abriu o conversível. Top. E aí a gente vê qual carro fica mais bonito. Fechou? Então vai ser muito da hora esse negócio. Vamos começar com a primeira modalidade, que é a chave? A chave, mano. Aí, Léo. O que você acha da minha chave? Você acha que a minha chave é bonita ou é feia, velho? Mano, é um R8. Tem que ser no mínimo de fibra de carbono. Eu acho que deve ser tipo um carro que abre o conversível. É? Caraca, mano. Tem que voltar, não vai ter juízo aqui, não, mano. Então vai. Então vamos mostrar aqui a minha chave. Eu gosto, tô triste, tô chateado. Tô chateado porque a chave é muito simples, mano. Olha aqui. O quê? Pega a chave do Camaro. Pega a chave do Camaro. Olha aqui a chave, galera. É igualzinho a chave do Camaro, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. É a mesma chave, mano. Ó, você vai ter que voltar, modalidade 1. Eu vou pegar a minha chave agora. Pega essa chave, eu tô curioso até pra ver. É um carro, é um Porsche, mano. Que isso, mano. Que ainda tem um negócio dourado aqui pra dar o style, né? E tem o símbolo da... Ou seja, é tipo um carro, mano. Tipo uma Porsche, mano. É mesmo, velho. O meu também é meio que um R8, né? Não, não parece não. Não parece não. Não, não parece não. Bom, enfim. Primeira categoria, né? Eu acho que... Eu acho que ele roubou antes. Pessoal, tem que comentar. Eu acho que ele viu a minha chave antes. Aí ele falou assim, vamos colocar essa também só pra dar baile nele. Mas enfim, então, primeira categoria vocês já viram aí. Vocês vão analisar todas as categorias, tá? E aí depois no final vocês vão colocar a votação aí. Você, Léo, só pra gente saber. Das duas, qual que você... Não adianta você puxar saco do cara aqui. Não, mas parece que o dele é um Porsche, mano. Tipo assim, tem um Porsche aqui, ó. Entendi. Mas tem a logo do... Tem aqui, aqui. Tem da áudia, minha. Não, mas parece que essa chave parece... É antiga. Parece que a reserva... Ele botou a chave do portão dele, mano. Não se coloca. Mano, não se coloca a chave de portão junto. Por quê, mano? Mano, tem que ser um style, mano. Tem que ser um douradinho aqui. Não, certo. Aqui, ó. Tem que ser um bairro do Camargo. Aqui, ó. Botou um L de Léo. Cadê o R de Renato? Entendi, mano. Eu acho que eu vou adotar essa ideia aí depois. Mas, enfim. Então, primeira categoria foi. Segunda categoria foi interior. Fechou? Você quer mostrar o seu... Não, vamos começar, acho que por fora. Você quer por fora? É, meu. Vamos esconder o interior dos nossos carros. Ah, então fechou. Começa pelo seu aí, que eu tenho, vai. Então, beleza. Então, eu vou ligar tudo que eu posso ligar aqui. Menos o motor, né? Porque o motor é a próxima categoria. E aí, vamos ver. Como que abre o conversível, tá? Vocês têm que ter a noção aí que o negócio é top. Então, vamos lá, galera. Olha só. Fiquem ligados aí como que abre, tá? Porque eu tô ligado que é diferente aqui como abre. Então, vamos ver. Não basta ser um R8, é conversível, velho. Olha só. Então, vamos abrir aqui. Olha aqui atrás, hein? Coloca aqui atrás. Olha lá, mano. Olha o Loco. Coloca o Transformers aí. Nossa Senhora! Fechou. Aí, fechou. Fica abertinho aí, fica bonito, não fica nenhum detalhe. E aí, ó, vou levantar o aerofólio aqui. Fechou. Beleza. Então, eu acho que o que dá pra fazer é isso, mano. Nossa senhora, mano. O que dá pra fazer é isso. Com a carna traseira. Mara, a roda é isso daqui que tem aqui só, né? Mas, enfim, eu acho que a beleza do carro tá aqui tirando o teto, né? E abrindo o conversível e o aerofólio. Então, uma olhadinha aqui no carro, né? Também é um ronquinho só pra dar uma trilha sonora de fundo aí. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, é isso. Então, analisem aqui, galera. Vocês têm cinco segundos aí. Dá pra analisar. Fibra de carbono? Foca aqui, ó. Exatamente. Fibra. Fibra de carbono. Fibra de carbono aqui. Mas aí é interior, não conta. Aqui, ó. Aqui não é fibra de carbono, mas é bonito. Bem detalhado. Né? E é isso, velho. Entrada de ar aqui também. Bonito, né? Bom, enfim. É isso. Mostrei o que eu podia mostrar do carro. E agora é a sua vez, Renatão. Pode vir o carro fazendo um favor, mano? Ó, já um ponto a menos que ele teve que ligar o carro pra tirar a capota. Ó, vou só apertar um botão. Meu amigo. Pode levantar a capota. Ah, ó, o comando de voz ali, ó. Você ouviu aquilo ali? Eu vou nem mostrar o interior que ainda não vale, mano. Que isso, mano. Ó, melhor, eu vou começar pela frente, né, mano? Tô louco. Mas eu percebi que você gosta desses negócios meio automáticos, né? Porque o teu Camaro, você tinha o lance de ligar o motor. É, esse já não liga, mano. Aí você tem o outro negócio que é abrir a capota. Mano, já começa pelo farol, tipo de Porsche, né, mano? Mano, 2015, coisa mais linda. Essas entradas de ar aqui, bem robusta dentro. A roda é uma das rodas mais bonitas da Porsche, que é um aro 20, mano. Caraca, tua roda é maravilhinha. Com uma pinça enorme. Mano, acho que é o mesmo tamanho com o seu 2019. Não sei. É bem grande. Essa entrada de ar típica da Porsche também é a coisa mais linda do mundo. Porque pra quem não sabe, o motor é central. O do Resende... Ah, o seu também é central, né? Aqui é. Ah, aqui é a entrada dele aqui, ó. Aqui é a entrada aqui. Então, aqui também, a entradinha de ar. O arofólio já não subiu. Não, mas vem ver, essa lanterna é a plaseira, mano. Que coisa mais bonita, velho. Eu, mano, tiro muita pira, velho. Legal. Muito legal, escrito Porsche aqui, em cromado. Agora eu vou... Tem arofólio também, mano. Basta só... Vamos ver, vamos ver. Basta ser um carro e não tem arofólio. Vamos ver. Foca aqui nesse arofólio e vamos ver como que ele levanta. Vamos ver. Subiu? Subiu? Ah, moleque. Não, é bom, né, Léo? Mano, é nervoso, velho. É massa, né, velho? Mano, eu acho... Moçou o que eu queria mostrar, tipo, coisa linda. Agora, pega um visual aqui dos dois carros, com a capota abaixada, né? E também com o arofólio aberto. Olha só que massa. Fica na frente do teu ali que eu vou ficar aqui, ó. Vamos ver. Ah, nem aí. Ah, e aqui? Ah, vai. Agora eu vou deixar até 5 segundos pra vocês comentarem. Comenta aí qual que fica mais louco aí, ó. Comenta. É, boa. É Porsche, né, gente? É Porsche, mano. Vem comigo. Que Porsche, mano. Eu acho que é R8ão do bravo. É, bravo. Ó, vamos fazer o seguinte. Agora que a gente já abriu a capota, vamos pro interior. Vai lá. Interior, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O interior do meu carro, o que eu acho que chama atenção é a cor. O banco que se numurou. O banco, o banco vindo, ó, que veio lá da Austrália, né? O bagulho é chique. E aí, na cor vinho, né? Vinho esse aqui, vermelho, sei lá. É um vinho diferente. Aí aqui dentro o volante tem esses detalhes aqui pra ficar acomodado a mão, né? Pra ficar confortável e tal. Mas coloca o volante de fibra de carbono. É, então, mas é quase. Quase fibra de carbono aqui. O painel dele é muito bonito. O painel dele aqui é legal. Quanto por hora? 350. É, 350. Aí tem o painel multimídia aqui, que é um painel legal, um painel bom. E o câmbio. Cara, o câmbio é muito bonito, gente. Sério, o câmbio é... O câmbio, olha só, viu? É um negocinho assim top, né? Com R8 em cima. E detalhe, é que você não conhece muito dessas palavras, mas seu câmbio, ele é dupla embreagem. É um dos câmbios mais top que existe, mano. S-Tronic, né? Mano, é mais que isso, velho. Mais que isso aí. Porque você precisa de hora de marcha. Ele dá um pulo? Ele vai pulo. Nem os R8 antigos não fazem isso. É um câmbio muito caro, velho. É mesmo? Maravilha. E é isso, então, mano? Enfim, eu acho que aqui, ó. Tem detalhe do fibra aqui. Tem chave ali por quê? Fibra. É, isso aqui eu acho que é coisa... Tipo um cofre? É tipo um segredo ali, né? Ah, um cofre. É, tipo um cofre. Então, enfim, aqui tem a fibra, né? Fibra de carbono. E aqui esses detalhes em couro, cara. Enfim, eu acho que é isso. Mostrei pra vocês o interior, que vocês têm aí uma ideia de como é. E agora vamos pro Porschezão do Renato. Então, Renatão, vamos ver. Você me falou no começo do vídeo, você falou já do seu interior. Interior caramelo. Eu já vou entrar aqui. Vamos ver, fala aí, Renato. Nesse interior aqui é... Já quero contar detalhes, porque o carro é tão novo, mano. Ó, vou baixar o zinho primeiro. É, eu fui botar a chave aqui. Já coloca que a chave não é aqui, galera. É do outro lado. Já aponta isso. Vou baixar os vidros aqui. Um detalhe, é tão novo que tá no plástico de concessionária ainda, mano. Eu não tirei o plástico. Nossa, né? Caraca. O legal que o meu tem... Primeiro, é inteira bege, mano. Inteira bege. É tudo caramelo. Caramelo bonitão. Se eu quiser ir no McDonald's tomar uma Coca-Cola, você faz isso aqui. Queeeey. Encolar com o copo, tá ligado? É, velho. E dirige tomando uma coquinha, moleque. É, o meu aqui de copo tem só esse aqui. Só que eu coloco e não coloco copo, eu coloco outras coisas. Mas, enfim. Então, o copo é ali. Ele já tem um porta-copo ali. Porta-copo. E é escondido, ó. Você não vê. Você tem que realmente apertar. Aqui também tem, ó. Você pode guardar várias coisas. Muitas coisas mesmo. Aqui tem diversos, mas diversos botões. Faz tudo, mano. Comando de voz. Se eu quiser falar alto, eu aperto aqui e sai lá na frente. Ah, pode crer. Entendeu? Esse aqui, eu não sei pra que serve. Provavelmente aquele comando de voz que você deu na chave. Ativou aqui, mano. Ativou aqui. Tem esse aqui também, ó. Cara, quase não transforma. Tem muito dinheiro aqui, galera. Muito, ó. Não posso mostrar muito, mas tem muito dinheiro. Esse daí é o copo do carro. Não, é. Tipo guardar moeda e tal. O que mais? Mas tem a borboleta aqui, ó. Que troca de marcha, galera. Que bonita, hein. E o melhor ainda, mano. Eu vou pegar a câmera aqui. O meu tem mapa no painel. Olha ali, ó. Ah, ganhou nessa, hein. Tem mapa no painel. E o outro vai até 300 km por hora. O seu vai mais, né? 350. O meu vai até 300 lá, ó. Bom, bom. O que mais? Tem o símbolo da Porsche. No banco também. Não tem fibra de carbono, igual do R8 do Resende. Aqui, ó. E, ó. Símbolo da Porsche aqui. O banco é bonito, hein. Esse couro aqui vem lá da Austrália também. Não, esse aqui, ele vem da Germânia. Germânia? Isso, onde tem os discos voadores. Caraca, mano. Que caiu uma nave lá e despegou a tecnologia. Pegaram os couro que tinha lá. E o mais legal também, você vai adorar esse aqui, ó. Você tá aqui, quer guardar alguma coisa? Você vem aqui, ó. Faz assim, ó. Nossa, tem compartimento. Eu tenho que querer mais. Escondido. É, tudo. Mano, tudo, tudo. Tem tudo. O som também é topo. O câmbio também é da hora, ó. O câmbio é um PDK. É dupla embreagem também, igual ao da R8. Top, só que é menos forte. Não, e o dele é legal porque ele tem o Sport e o Sport Plus. E tem essa coisa aqui que é pro carro empinar, ó. Ai. Ele fica assim? Não, ele assenta a suspensão no chão. Bom, enfim. Então, vocês viram aí os interiores, né? Interior da R8, interior da Porsche. E agora, Renatão. Agora é o ronco. Ah, meu Deus. Agora é o ronco da trombeta, mano. Então, vamos lá. Você quer ligar o seu primeiro ou o mesmo? Não, vai o seu que eu fico vendo o que você vai fazer, onde você vai errar. Ah, é, né? Eu tô te estudando, mano. Porque ele já tá ligado como que é o ronco da R8. Ele deve tá fazendo alguma mágica aí pra um negócio ficar muito mais alto. Tô ligado em você. Não tô, velho. Não fiz nada. Tô ligado. Vamos ver, então. Que escapamento que é original? É original. É Larine, que chama. É, escapamento esportivo. É, só que é um opcional da Audi mesmo. Não é colocada. É esportivo. É. Agora, se acelerar a vizinhança, vai ficar um pouco. Pode ser. Pode ser. Ah, pode ser. Vem, vem. Isso é forte, hein, velho. Força, mano. Deu caralho. Isso aqui agora. Esportivo aqui, se a gente colocar. Só vem o cheiro do gasolina. Só tem uma pessoa que não gosta disso. A vizinha, velho. A vizinha. Os vizinhos, hein. Os vizinhos. Mano, que ronco é esse, velho. Massa. É um V10, né, mano? É um V10. É um V10. Dez cilindros. V10. Mano, pior que eu não sei qual que é a diferença desse negócio aí. V10, V8, V6, V12. Tipo assim, são os cilindros que vai pra... Mas é o que dá força pro carro? É o que dá o... Isso. Mais, mais maior o motor, mais forte o carro aqui. Então se eu tenho dez cilindros, tipo, igual o Ferrari. Esse aqui tem seis, é V6. Já é top também. Vamos ver. Vamos ver como que é o ronco da trombeta aqui. Tá só o cano, irmão. Não tem escapamento nenhum. É que eu tirei tudo, velho. Sério, velho. Eu tirei tudo. Caraca, imagina o barulho. Pode ligar, ó. É, vai, não, vamos, vamos, vamos. Toque, toque, toque. Ó. Vamos ver. Caraca, é bruxo aí. Vamos. Pera aí. Nossa senhora. A cara de mal dele ali, filho. Caraca, é bruxo. Pô, vou falar um negócio, vou falar um negócio. Ele pegou, colocou o primeiro opcional ali. Aí eu quero que vocês foquem na cara dele. A hora que ele colocou ele, mexeu ali, não sei o que você fez. Mas ele mexeu, ele fez uma cara de mal pra câmera assim, ó. E aí ele acelerou. Colocou no portão, mano. Queimou o portão, mano. Tinha tanto fogo que saiu, velho. Ô, forte, hein, mano. Forte. Mano, deixa eles comentarem, mano. Eu perdi com o Camaro, mano. Eu comprei esse carro pensando nisso, mano. Falei, não, que dia eu passei. Um dia a gente vai fazer uma competição e aí... Eu quero virar um racha, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Ó, na verdade, eu tô com uma ideia, hein. Ah, qual a ideia? Tô com uma ideia boa, hein. Ó, o negócio é o seguinte, galera. Se esse vídeo aqui bater 100 mil likes... Mano, 150... Não, não, 150 mil likes. 150 mil likes, então. 150 mil likes. Aí a gente vai colocar esses carros no autódromo. Pra daí a gente fazer uma coisa. Porque a última vez que eu fui no autódromo aqui, ó, com a galera aqui, eu tomei uma pimbada, né? Na pimbada da CB1000. É, perdi 2x1. Então, assim, eu quero voltar pra ganhar. Pra ganhar. E eu quero. Então demora. Então, eu tô ligado que esse carro é forte, o meu também é forte e a gente vai ver. Só que tem que ter a pista inteira, mano. Então, daí a gente pode falar. Se a galera quiser, a gente mete a pista inteira. Mas, tipo, não só arrancar. Tem que arrancar, deu perda. Um V10 contra um V6. Ah, você tá basicamente falando que eu dirijo mal e ele dirijo bem. Não, 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 não. Você vai ter que dirigir bem e eu melhor ainda. Então, fechou. Ó, galera. Então é isso. E outra coisa que a galera pediu e a gente pode pensar em um dia fazer. Eu gravo pro meu, você grava pro teu. Fechou. É... A gente trocar o carro por 24 horas. Fechou, mano. Tem pra trocar o carro por 24 horas e a gente filma. 180 mil likes, galera. Vai troca pros carros, mano. Vai ser... Vou ficar muito triste. Vai ser louco. Então, galera, arrebenta de like, tamo junto, se inscreve no canal. 26 milhões. Tá chegando, falta, mano, acho que uns 10 mil inscritos pra chegar. Mas vai trocar cor? Vou, vou trocar cor. Vai trocar cor. Vou trocar cor e provavelmente vai ter uma surpresa aí pra galera. Nossa. Pra galera que curte carro aí, véi. Uma surpresaça. Tá bom? Então, é nóis demais, Renatão. Valeu, mano. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. E, galera, segue a gente aqui no Insta. Segue aqui, ó. Segue aqui, fica ligado. O Renato também tem um canal com uma porrada de milhões de inscritos. Quantos milhões você tá? 16 milhões de inscritos, mano. 16 milhões, rumo aos 20. Então, aqui tem muitos milhões. A soma não tá batendo aqui na cabeça. Nós dois juntos dá... 26 mais... 16. 16 dá 42? 42 milhões daqui, mano. Meu amigo. Felipe Neto, estamos chegando. A placa de 50 milhões tá perto de mais. Então, é isso, galera. Tamo junto. Beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau. Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir, tá? Só vídeo massa, só vídeo legal. Corre pra assistir. Vai lá.